Se você vê estrelas demais Lembra que um sonho não volta atrás Chega perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Vem mais perto e diz, anjo Vem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas demais Lembra que um sonho não volta atrás Vem mais perto e diz, anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Vem mais perto e diz, anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Fique em silêncio Deixe o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Pra que tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar O jeito e o lugar O jeito e o lugar O anjo